Aqui é um golpista e eu observei ele por uma semana. Interessante, mano. Como eu gosto de ver golpistas sofrendo golpe, pô. Sim, esse daqui é um golpista e eu observei ele durante uma semana. Mas antes a gente precisa entender como isso aconteceu. E eu queria te perguntar, você acreditaria nesse anúncio? Pra Growth, como forma de deixar todos que me seguem mais felizes, eu fiz um combinado com eles. Porra, esse aqui não tá se encando, né? Não acreditaria não, mano. Criar um combo com dois Whey 1kg, duas creatinas 250g, um pré-treino Raze 300g E um multivitamínico com 120 cápsulas e tudo isso por apenas R$99,00. Caralho, duvido. Não, 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 não. Então aproveita e adquira já o... Não, dois, porra. Um Whey só já tira o valor disso aqui a mais ainda. É isso, tá louco? Com o seu combo, clicando em saiba mais, pois essa oferta vai durar apenas hoje. Eu apestei e tudo que eu pude fazer foi apenas um vídeo curto. Ah, ele acreditou? Ai, mano, que vergonha. Vergonhoso, tá? Eu tomei um golpe do Renato Cariani. O que acontece é que o Renato Cariani é dono de uma loja que vende produtos pra academia, beleza? Eu mandei mensagem pra loja oficial, que é a Growth, denunciando o que aconteceu. A resposta foi... Lamentamos o ocorrido. Sugerimos que registre um boleto... É foda que, tipo assim, a Growth não tem nada a ver com isso, né, mano? A Growth não tem culpa que, tipo, alguém caiu numa... Num golpe que utilizaram o nome dele, mano. Que eles podem fazer e ir atrás, mas, porra, você tem que fazer o seu, né? Isso que é foda. O cliente de ocorrência contra o CNPJ... Enfim, basicamente eles falaram assim... Mas eu acho que foi eles que derrubaram o site, ou acho que foi a denúncia da galera, né? Eu não culpo... Mas, inclusive, porra, o nome do cara é Invenção? Ou tem um nome, tipo, que ele usa? Ah, porra, deu pra ver que... A primeira coisa que eu falei, mano... Deu pra ver muito bem ali que não era a voz dele, porque o lip-sync tava tudo errado. ...com eles pra criar um combo com dois, o E1kg... E isso, pô, não... Não, ah, pelo amor de Deus, não acontece, acontece. Acontece, mano, acontece. Acontece, acontece, pô. Acontece, tem que fazer. Acontece. O pessoal, né, da loja oficial, porque eles não têm nada a ver com isso... Eu sei bem que é meio que difícil controlar essas coisas que acontecem e tudo mais... Infelizmente, eu acho muito difícil recuperar o meu dinheiro. Ou pelo menos vai demorar muito e eu vou gastar... Tem vezes que foi perder notebook, PC, iPhone... Gastar mais de R$100 com o advogado, então nem vale a pena. E tá aqui o comprovante pra você ver que eu sou realmente trouxa aí, que eu acreditei nesse papinho. 200 anos de internet e eu fui roubado, provavelmente, por um cara ter tudo. Então, como vocês viram no título, a gente vai tentar recuperar esse dinheiro de outra forma. Eu recebi muitos comentários dizendo que o pessoal que chupou o meu dinheiro foi o pessoal Black. Eu já vou explicar o que é isso. Black? Então eu fui atrás de entender quem era esse pessoal. Acho que é uma boa forma aí de começar a nossa investigação. Como eu não abri meu olho em fãs ainda, eu não tô milionário, né? Até porque eu sei que se eu abrir, né? Catarina Paulino aí, sinto muito, mas o seu reinado aí vai acabar, né? Porque eu sei que todo mundo aí sonha em ver a invenção que eu escondo aqui embaixo, né? Foi boa, foi boa. Pesquisando no YouTube mesmo, eu descobri que Black era um nicho dentro do marketing digital. Pô... Venda de produtos falsos ou ilegais, ferramentas de hacking, pirataria e outros produtos que podem causar dano, viola... Ah, não, é um grupo de ações... Ok, entendi. É um golpe, é um tipo de golpe. Beleza. Saquei, saquei, saquei. É um nicho dentro do... Negócio ruim do marketing da internet. Do marketing digital. Porque hoje é só um nome bonito pra golpe. Antigamente... Ah, então, é basicamente golpe, porque não é nada específico. É só um negócio que engolba muitas coisas. Pô, é golpe. É mais fácil falar golpe, né? O Black, ele era mais voltado a cursos de renda extra. Isso inclui até os clássicos cursos de como vender o próprio curso que você comprou. Como ganhar dinheiro na Loto Fácil. Hum, e aí, Daniel Peninho, alô? Algo honesto de verdade. Podia até ser um curso de uma faculdade. O problema é que as plataformas que alocam esse tipo de cursos não aceitam promessas de ganho explícito nos anúncios. Sendo honesto ou não. Porém, com o passar do tempo, o nível subiu. Absurdo. É isso, é verdade, mano. Inclusive, tem uns que você só descobre quando é que é golpe quando passam sete dias, né? Que eles vão liberando, sei lá, aulas de pouco em pouco em pouco em pouco. Não tudo de uma vez. E aí, no sétimo dia, você descobre que é golpe. E, geralmente, sete dias depois, você não consegue mais reembolso, né? Na plataforma do... Qual é o nome? Hotmart e tal. Essas paradas aí, mano. Geralmente, é sete diazinhos. Mas eles fazem muito bem pra você não conseguir dar reembolso, mano. Ou melhor, cresceu, né? E quem trabalhava com o Black era os vendedores de PLR enganosos. Basicamente, era o pessoal que vendia livros digitais através de um vídeo super apelativo. Onde prometiam a cura da diabetes, por exemplo. Ou a cura da artrose. Enfim, outras doenças que não tem cura. E esse nicho fazia com que iludia os seus avós mexendo forte... Então, isso que é foda, mano. Porque é sempre com o velho, mano. Por isso que eu achei estranho ele cair em golpe, porra. Ele tem cara de novo. Ele não é velho, mano. Isso que tu cai em golpe, mano. Tu é burro, cara. Não entendi isso aí, não. Mas velho, eu nem xingo. Eu acho de boa velho cair em golpe, tá ligado? Porque velho foi feito pra cair em golpe. Foi feito pra gente cair em golpe. Velho existe pra sofrer golpe. Não tem o que fazer. Velho sofre golpe da própria família às vezes, porra. Já vi isso aí. Contamente com o psicológico dele, né? Com o adolescente. Não, eu acho que o adolescente é mais inteligente do que... A não ser que, sei lá, seja, tipo, 10 anos de idade. Aí sofre golpe, né? Golpe do Robux aí. Sei lá que é do Rabu Hotel. Sei lá que é o Minecraft de graça. Beleza. Mas, pô. O cara aí deve estar no quê? Os, sei lá, 20 anos de idade. É foda, cara aí. Dizendo que um chá natural da Tailândia, por exemplo, iria curar, né, o seu avô aí de uma doença incurável. E quem não lembra aí dos PLRs prometendo que você iria ganhar dinheiro ouvindo música ou assistindo algum vídeo no YouTube? Ou até... Instamoney. Como é que é? Opinipix. Qual que é o outro? Audiopix. Sei lá o quê. Não, musicpix, né? Que é o que você ouve música. Opinipix, você dá a opinião que você ganha dinheiro. É sempre isso, mano. Contindo post no Instagram. E depois só vai melhorando. Anunciar tigrinho, jogo de cassino ou qualquer coisa relacionada à aposta também virou o nicho black. E finalmente, agora chegamos no ponto do vídeo, que é o dropshipping. Esse foi o golpe que eu caí. Com certeza você já ouviu falar. Dropshipping não é golpe, ué. Porque o dropshipping, pra você que não conhece, é um modelo de negócios online que está no hype, né? Que está em alta. Que o conceito é simples. Não está tão em alta. Quer dizer, ainda está em alta. É basicamente você vender um produto que não é seu. Você só é, tipo, o intermediário, assim, tá ligado? Você tem um site abrasileirado que você compra o produto da China e manda direto pro cara que comprou pra você. Você abre uma loja, mas não precisa investir em estoque. Quando uma pessoa compra, você manda o fornecedor enviar direto pra aquela pessoa que comprou. Basicamente, o produto não passa na mão de quem está vendendo. Você meio que fica ali só no marketing. E está tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Às vezes, o seu fazedor de tanquinho Master 5000 demora 90 dias pra chegar e no final de tudo você vê que não funciona e que ela não vai deixar o Carlão pra voltar pra você. É, mas o produto em si chega, né? Essa é parada, pelo menos. Só porque você tem um tanquinho na barriga. Sim, isso acontece. Mas o verdadeiro problema é o dropshipping sem shipping. Ou seja... Não manda pra pessoa, basicamente. Sem a parte da entrega. Que foi no meu caso, né? Eu comprei só... Veio só o cuspe. Nem o cuspe veio, se tivesse vindo também. E esses golpes tem desde sites de outras empresas, também como a Growth, né? Que foi o que eu caí. Oferecendo um kit de suplemento por um valor muito barato. Ridículo o preço. Olha o preço disso aqui. Mano, regras de golpe, tá? Regrenhas básicas. Quando é muito barato, não existe, pô. Não existe. Aí a frase é, mano, não existe almoço grátis, pô. Não existe. Ninguém vai fazer uma boa ação pra você. Não existe isso. Não existe, pô. Não existe, mano. Alguém sempre vai fazer alguma coisa ou vender um negócio pra você porque eles querem ganhar lucro, querem fazer lucro, querem vender coisa, pô. Normal. Ninguém vai te dar um negócio de graça do nada, pô. Um negócio baratinho assim. Não existe, pô. E olha o preço verdadeiro. Não me pergunte como eu caí. Desde isso até algo bem pensado. Juntos somos mais fortes. O Brasil tem acompanhado perto os estragos das enchentes no Rio Grande do Sul. Pensando em unir forças, eu e alguns fornecedores resolvemos... Não, a gente viu o nosso berg de golpes, né? Eu tô ligado. ...vender todo o estoque de ar-condicionado por apenas 140... Mano, o que eu saí era por 150 reais, tá louco, cara. Pô, muita pessoa comprou. Eles decidiram fazer uma nota no Instagram, né? No Havan Oficial, falando, tipo assim, ó. Isso aqui é golpe, não foi a gente. Mano, porque muita pessoa compra, cara. 49,90. Isso é muito baixo, né, cara? Caralho. Os caras usaram um negócio... Pô, uma tragédia real, pô. Muito recente. Mano, na época que isso aqui sorou foi no momento que tava rolando, tá ligado? Isso que é mais assustador, mano. Os caras... Muita gente morrendo, cara. Perdeu a casa e tal. Pô, monta de bichinho também, cara. E os caras fazendo golpe ainda. Caralho. Desviando basicamente o dinheiro do Rio Grande do Sul pra eles, mano. Pro golpista, mano. Isso é muito maluquíssimo, pô. Vamos doar. Não, eu tô ligado que... Brasileiro, às vezes, é safado, tá ligado? Gosta de se dar bem. Mas caralho, isso não precisa... Não tinha que ir tão baixo assim, né, mano? Todo o valor arrecadado com as vendas para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Nossa, mano. E quando você entra no link, é uma cópia muito mal feita do site da Havan. Mas que com toda certeza a sua avó cairia. Eu acho que eu cairia também, né? Porque eu caí uma vez. Ainda mais algo que leva muito pro emocional. Te deixa na posição de ajudar outras pessoas, fazer parte de uma comunidade, de um grande projeto e ainda se beneficiar disso. Comprando um ar-condicionado por 149 reais. E já pensando em fazer esse vídeo, eu subi uma enquete no meu Instagram perguntando se tinha alguma pessoa que já caiu nesse tipo de golpe. Alguns disseram que também compraram o Kitway, né? Mano, é sempre isso, cara. E é sempre, tipo assim, valor não muito alto, né, mano? 100 reaisinho. Mas aí, pô... Golpista, ele ganhou mil pessoas vezes 100? 100 mil? Da Growth, por sem conto. Porém, nada além disso. Até que eu receba essa mensagem. Mano, meu pai caiu uns meses no golpe do ar-condicionado da Havan. O problema da brasileira é levar vantagem. É basicamente... É, exatamente isso, pô. Brasileiro adora levar vantagem, tá ligado? Mas, pô, você tem uma vantagem da galera que tá sofrendo no Rio Grande do Sul. É muito baixo, pô. Isso, muito baixo. E não sei não, viu, cara? Mas eu cheguei em casa da faculdade e ele, todo feliz, veio me dizer que ia ganhar um dinheirão. Ele tinha feito um investimento, né? E quando eu perguntei o que era, ele me disse que o velho da Havan tava fazendo uma liquidação de ar-condicionado. Nossa, ele ia ter comprado mais. Nossa, comprou uns 10 ar-condicionado, cara. Ar-condicionado por 149 reais pra ajudar o Rio Grande do Sul nas enchentes. E eu já saquei na hora. Eu falei, pai, isso aí deve ser golpe. Aí, quando ele me mostrou o site, eu confirmei que era mesmo golpe. Mas não estava preocupado porque eu sabia que ele não tinha grana pra comprar nenhum ar-condicionado sequer. Mas aí ele me disse que tinha feito uma parceria com a minha tia. Ele achou a oportunidade e ia vender. Meu Deus, parceria com a tia, cara. Levou a tia junto, mano. Eu aprendi a usar o ar-condicionado, né? E ela colocou o dinheiro e eles dividiram o lucro. Foi 5 mil reais, cara. Oh! Caralho. Mano, como é que vai colocar tanto ar-condicionado nisso? Que isso, mano? Onde vai enfiar tanto ar-condicionado assim? Vamos lá. 5 mil sobre 149. 33 ar-condicionados. Basicamente isso. O cara comprou 33 ar-condicionados, mano. Caraca, cara. Compraram um monte de ar-condicionado. Agora meu pai está quase entrando em depressão por causa disso, mano. E minha tia ainda está gastando mais dinheiro com o advogado pra ver o que vão fazer. E eu estou achando que eles vão processar o Facebook que deixou o anúncio rodar. Eu não julgo o pai desse seguidor. Ele deve ter pensado 35 ar-condicionado vai dar o quê? 5.200 de investimento? Se cada um é 149, né? Se eu vender por 2 mil, vai dar 289 mil. Caralho. Porra. É um investimento legal, né, mano? Pena que não existe. Ou seja, eu estou rico. Misionário. E sim, com certeza eu fiz essa conta de cabeça. Infelizmente eu não tenho como ir atrás desse golpista e tentar ajudar o pai desse inscrito. E eu particularmente acho que não tem mais ninguém aplicando esse tipo de golpe de ar-condicionado. Então agora eu pelo menos... Porque assim, mano, eles sempre arranjam um negócio pra explorar, tá ligado? Tudo vai ter um golpe. Tudo, tudo, tudo. Tudo vai ter um golpe, cara. Isso que é o problema. Sabe tipo o Rúlio 34? Que tudo que existe na internet tem um pornô? Então, tudo que existe na internet tem um golpe também. É, mano. Não sei como ir atrás. Acho que tudo que o pai desse menino pode fazer, né? Abrir um boletim de ocorrência, enfim. E processar a plataforma que permitiu isso. E eu só coloquei esse áudio no vídeo desse seguidor como forma de alerta. Porque existe uma romantização desse tipo de golpe. Tanto é que eles transformaram isso num mercado. Nincho Black. Ou Sete. Fazendo refer... Isso é muito doido. ...crença aí ao 171. E é tão sério que existem páginas no Instagram fazendo milhões... Mano, o nicho Black é muito doido, pô. ... milhões de views com muito engajamento específicas em postar memes sobre esse tipo de golpe. Por exemplo, eu vou abrir um vídeo... Minha mãe, acabei de comprar dois kits pra nela no pano do 99. Eu escondo isso com a notificação da venda caindo no meu celular. Ah, porque o filho deu o golpe na própria mãe. Caraca, mano. Então é um negócio tipo assim que muitas pessoas falam... Cara, tem uma comunidade de golpista, cara. E abertamente tá lá, mano. WTF, cara. Isso é absurdo, mano. É só engraçado a princípio. Mas depois que você abre os comentários e tem muitas pessoas perguntando como que faz... Outras pessoas que aplicam o golpe... Caraca, mano. O direct tem proposta. Aí você ainda lembra que tava dando o check-out do CPF dela. Como faz drop sem shipping. Como faz drop sem shipping. Mano, o cara... É literalmente... Como que faz o golpe nas pessoas? O cara... Só com uma palavra diferente, mano. Mas é exatamente isso que ele tá perguntando. Como é que eu faço esse golpe em alguém? É isso, cara. Comentando também nesse vídeo. E o próprio ADM tem um curso de dropshipping sem shipping. Ele ainda vende aplicativo de pix falso e o Instagram do cara só engaja. Isso é muito doido, cara. Pô, isso não é algum tipo de crime se eu fazer isso? Tipo assim, você enganar as pessoas é crime, beleza. Ok. Mas você vender cursos de como enganar as pessoas não é crime? Curso de golpe, pô. Se ele é nato, não. Mas é que o curso dele existe. Isso que é o foda. O curso dele existe. E existe e é real. Você paga, você recebe o curso. O curso em si não é golpe. Mas ensina golpe, entendeu? Isso que é a minha dúvida. Pesquisei e não é? Provavelmente é sim. Então, isso que eu não sei. Isso que eu não sei. E aumentando o alcance cada vez mais mesmo ele ensinando na cara de pau. Acho que não configura crime ele vender curso porque pode alegar que ele tá ensinando a pessoa a não cair em engenharia social. Nah, mas se você abrir o curso você vai ver que não é isso, pô. Ele ensina realmente como aplicar golpe. E se você quiser fazer dinheiro na internet sem ter medo da polícia federal bater na sua porta sabe que é possível fazer muito mais dinheiro com a internet Será que essa barrinha aqui vai diminuir a velocidade no final? Vamos ver. ...de forma honesta com o YouTube sem precisar vender nada só ganhando dinheiro com os anúncios que aparecem no seu vídeo ou com marcas te patrocinando. Agora... É que eu me serviço de quando ele coloca essa barrinha de edge no finalzinho ele vai desacelerando assim. É idiota, mano. Agora a missão principal é hackear o golpista do kit falso de suplementos e espionar ele, né? Eu espero recuperar a minha grana aí. O primeiro passo foi entrar no site que eu tomei golpe mas ele tá fora do ar. Porém existe uma ferramenta que jogando o link do site mostra as versões antigas dele. Gênio. Mas quando eu joguei o link deu erro. Provavelmente porque... É porque ninguém salvou essa página, né? Você tem que salvar a página. Desativaram, né? Ou esse domínio foi banido no caso o site... Assim, pra alguma coisa estar salva no Web Archive alguém tem que tirar uma screenshot temporal basicamente mas se ninguém fizer isso nunca vai ser salvo do nada eu acho. O site foi banido mas eu achei outro pra mostrar pra vocês. Olha só como é igualzinho o site da Groove porém com os preços completamente diferentes do original. É só conferir o link ou puxar direto do Instagram da marca, né? Que não tem erro na invenção. Era só olhar o link. E se você acha que esses caras ganham muito dinheiro é porque você não sabe como o YouTube pode te pagar bem pra você gravar os seus vídeos aí na sua casa sem precisar aparecer nem mesmo precisa dar voz. E eu ainda vou acompanhar seu canal de perto toda semana fazendo cais semanais com você então me chama no WhatsApp pelo link da descrição que eu vou te ajudar melhor lá. Bom, aqui dentro eu consigo ver o checkout utilizado pelo golpista geralmente eles usam plataformas de transição financeira que hospedam infroprodutos por exemplo. Aqui eles ocultaram o checkout fizeram um design personalizado deve ter alguma forma de descobrir qual é mas eu não sei porém na hora que eu comprei e tomei golpe não tava oculto você clicava carregava e é um checkout como se você tivesse comprado um curso por exemplo. Caraca, agora que vai que tô em cima dele vai mal gente vai mal, vai mal Ah, eu já usei isso aí inclusive mano alguns sites que eu comprei alguma coisa parece o nome da empresa e de alguma forma essas plataformas devem se responsabilizar afinal eles tem o acesso a todos os produtos dos usuários que rodam no sistema deles e mesmo assim deixaram um golpe rodar lá olha só esse reclame aqui dá pra perceber que não é um caso isolado nossa mano devem usar muito essa plataforma putz é foda mano o problema não é nem a plataforma de pagamento e assim um cara que usa pra dar maliço é tipo assim você reclamar com o Mercado Livre que você sofreu um golpe é meio que isso né e as pessoas reclamam com o Mercado Livre é que meio que eles fazem vista graça pra isso né afinal eles cobram uma taxa por cada venda da plataforma que eles fizerem dos golpistas que fizeram a venda né então parte meu dinheiro tá com eles é faz sentido mano não que seja certo mas eu entendo porque que eles fazem isso eu tentei contato dias e dias sem respostas eu não aguentava mais só que de repente notificação do e-mail isso até me deu uma esperança mas foi basicamente uma mensagem com várias desculpas pelo ocorrido tentando tirar o deles da reta ainda metem uma desculpa dizendo que a plataforma não se responsabiliza por isso e não tem mas deveria né mano deveria ter tipo assim alguma garantia de porra uma semana pelo menos sei lá qualquer coisa assim cara o cara tirou print em 0 minutos ago mano caralho tem controle sobre isso mas com uma rápida pesquisa você vê que por lei a plataforma tem responsabilidade sim e é claro 7 dias pô eles tem que fazer isso mano foda que tem muito o pista que sabe muito bem burlar isso tipo assim postergando a parada até dar uma semana sacou claro que eu mandei isso pra eles né até o momento da gravação eu não fui respondido aí né provavelmente vai ficar assim por muito tempo então por parte da plataforma eu não vou conseguir nada então vamos pro plano B o Pix com comprovante a gente consegue pegar alguns dados ali de quem recebeu eu só precisei pegar um site que tem essa ferramenta na verdade eu não sei se isso é legal mas tá bom conseguimos a nossa primeira informação relevante o CPF de quem recebeu o Pix jogando no Google eu encontrei alguns processos judiciais CPF meramente ilustrativo tá só avisando públicos né só que não tem nada a ver com estelionato né e nem nada relacionado a golpe e eu sei que vai ter gente me perguntando caraca mano mas eu pensei que fosse mais seguro assim tipo assim o cara que faz o golpe recebe o dinheiro direto na conta dele ele tem o CPF dele eu pensei que o cara que fazia golpe assim tipo assim tinha todo um esquema de passar pra várias outras contas subcontas pra chegar na outra conta final e bitcoin sabe que era tão direto assim mano o cara foi meio eu burro né talvez bó perguntando por que que eu não explanei o cara não tem laranja não bom porque eu acho que isso pode dar muito problema pra mim e eu não quero né problemas eu não quero deixar o Digo preocupado comigo né Digo e esse cara não é culpado de tudo eu achei o Instagram dele era um tiozinho caipira por sinal eu tenho certeza que ele não conseguiria adicionar um contato no Whatsapp pelo menos essa é a impressão que passa muito menos porra seria aquele mano então né um tiozinho caipira não é seu problema criar um site fake fazer o design a copy criar uma oferta criar um check out e ainda mais rodar tráfego pago e uma estrutura pra conseguir rodar um golpe sem ser pego ou tomar um bloco então eu desconfiei que roubaram os dados dele né provavelmente pode ser isso é é uma laranja você não sabe o que é laranja complicado aí isso tira a minha visão que o cara que me roubou é só um moleque ter tudo dentro de um quarto parece ser uma coisa bem maior aí eu mandei mensagem pra ele é foi o que eu falei tipo assim mano não é possível que seja tão simples assim mano teria alguma coisa aí pro tiozinho mas não tive resposta eu acho que ele só me bloqueou porque ele não sabia ele não tinha ideia do que ele tava fazendo ali eu acho que ele só abriu uma rede social mesmo pra não sei porque ele até subiu um stories de uma obra toda borrada a imagem eu acho que ele subiu sem querer mas tudo bem pelo menos mostra que a conta dele tá ativa eu fiquei meio sem saber pra onde ir eu não sabia como falar com ele será que o paciente deve ser tipo o filho dele tá ligado eu sou o filho dele que aí mano ô pai posso usar o seu só quanto pra fazer um negócio aqui pode filho vai lá vai lá vai lá pode brincar lá tem o dinheiro do pai vai e aí o filho usou a conta pra fazer de laranja ele não tá nem sabendo as vezes isso que é doido tenho certeza que é isso até que eu reparei em algo que tava na minha cara tinha duas fotos no perfil dele uma de bom dia que geralmente mandam aí no grupo da família e outra com a mulher que parecia ser a filha dele como ela não tava marcada na foto eu tive que procurar nos seguidores dele pra ver se eu encontrá-la e até que ele não tinha muitos seguidores então eu pensei que eu não ia ter muita dor de cabeça aí pra encontrar essa mulher mas logo eu vi que ele não seguia ela e nem ela seguia ele então eu tive que usar um perfil fake de mulher o mesmo do vídeo passado da Katelyn nossa isso é muito e a what the fuck isso você não viu aqui o card aqui eu sei que eu sou irresistível aí né mas ele acabou preferindo a Katelyn depois que eu mandei uma mensagem pra ele com esse aí ele responde né bro aí tu responde né por que que tu ignorou o cara mano antes eu entendi mano o que que aconteceu esse emoji da boquinha perfil ele mandou um oi com dois i esse velho é tarado eu não queria ficar conversando muito né nessa hora eu tava quase perdendo a ideia de gravar esse vídeo aqui porque tava ficando muito difícil tava ficando muito complicado tava dando um trabalho então eu desenvolvi um pouquinho só pra conquistar o coração dele e já mandei na lata essa moça que tá na sua foto é sua filha? ele disse que não que era a sobrinha dele e eu perguntei o nome dela ele disse que era não vou falar quase que eu falo e eu perguntei se ela tinha instagram e ele disse que não sabia então eu voltei aos seguidores dele e procurei pelo nome da sobrinha e finalmente eu achei a moça conseguimos achar mais uma pessoa mas foi a sobrinha que tá fazendo peraí mano é uma menina é a sobrinha que tá fazendo o golpe disse que é pouca pessoa né então eu fui bem direto na mensagem oi não sei se você é a sobrinha do quase vacilei de novo sobrinha do fulano acho que ele é vítima de um golpe eu não queria né acusar ela tá escrito José ali porra do mano logo de cara né o velhinho aí tava envolvido em coisas erradas porque eu fiquei com medo dela me bloquear né aí acabou e deu certo na hora que ela me respondeu como assim quem é você aí eu expliquei toda a situação mandei todas as provas que eu tinha as informações que eu mostrei pra vocês no vídeo né e etc enfim e qualquer coisa que eu mandava pra ela ela respondia chocada e ela não acreditava que o tio dela tava envolvido com essas coisas né e ela tava me dizendo que ele provavelmente era uma vítima até que parecia então se pá é mano mano o tio parece porra o tio tem cara que não tem sabe de nada acontecendo com certeza não usava conta dele muito bem a nossa conversa mas aí ela vem e me diz que faz meses que ela não fala com o tio meio que começou a querer sair da rota também entendeu e de certa forma ela tem razão e eu caramba a lore do vídeo mudou mano que isso eu não sabia que ia estar nessa coisa aqui mano de conversa com a família de possível golpista eu espelhei falando pra ela pelo menos avisar o tio dela pelo zap mesmo se ela ainda gosta nem um pouquinho dele pra poder avisar pra ele porque eu revelei pra ela quem eu era e que eu ia fazer um vídeo investigando como cacete o meu dinheiro foi chupado eu falei que ia expor o tio dela ia levar pra internet pro Brasil inteiro e que ia falar pra polícia se ela não me falasse mas foi só um blefe é claro que eu não ia mostrar ele de qualquer jeito e depois de dois dias ele me manda mensagem dizendo que foi vítima de golpe há uns meses e olha só como ele foi muito vítima um cara me chamou no zap disse que era aqui de Minas que me dava quatro contos só pra eu mandar meu cpf umas fotos e umas outras coisas meu deus do céu mano cara quatro mil reais mano cpf foto e outras coisas pra ele e agora o pessoal as vezes aparece e agora aparece as vezes o pessoal me chamando de ladrão e pediu o dinheiro de volta nossa mano caraca cara tá usando o nome dele cara meu deus sadinho do velho mano e agora aparece as vezes cara ele vendeu os dados pro golpista cara meu deus do céu pessoal me chamando de ladrão e pedindo dinheiro de volta dessa loja de academia tá eu entendi o que aconteceu deixa aí nos comentários se você acha se esse cara aqui tem culpa ou se ele é só ele é burro ele é velho acontece só mais uma vítima óbvio que uma vítima ele nem sabia disso cara tadinho o cara caiu pô vou ganhar quatro caras mandando um cpf claro mandou tudo pra ele cara que é um negócio muito mais por trás das câmeras muito maior do que a gente pensa mano isso é muito doido muito doideira eu pedi pra ele me passar o contato do cara que me chamou ele no whatsapp e ele disse que iria ver com o cara que trabalha com ele e como faz porque ele não sabia como fazer e tudo bem no dia seguinte ele mandou lá e o número não tinha nada se eu fosse golpir seu baixo nada sem falta de perfil sem informação nenhuma era um fantasma hum deve ser um chip qualquer só pra fazer um que não pode né eu até tentei em alguns sites pra rastrear esse número até paguei 20 dólares em um mas sempre dava erro e não localizava nada então eu fiquei muito tempo quebrando a cabeça sem saber o que fazer mais de quatro dias pensando se esse vídeo aqui valeria a pena né porque eu tava nossa eu já passei por isso também mano tipo assim parece que tá se estendendo tanto ou até quando vale a pena se ficar nisso daí mano tava pensando assim parece que você vai só andando em caminhos aleatórios que nunca vai chegar no final você tá tipo sempre indo mais longe tipo assim você tinha que estar aqui você tá tipo indo pra cá assim tá ligado tipo um negócio que você nunca vai dar em nada encerrar ali mesmo muito em um final feliz até que eu tive uma brilhante ideia de encontrar um hacker pra me ajudar eu achei que ia precisar ir na deep web ou algo assim mas eu até que encontrei rápido uns grupos do facebook eu acho que eu assisti muito você sabia né e a maioria estava cobrando algo em torno de mil reais e eu não sei se é real esse tipo de serviço ou se é mais um golpe inclusive todos os grupos ou materiais desse vídeo aqui vai estar censurado porque eu não quero que você passa tá entendendo esse vídeo é entretenimento tá bom então tá bom mais um cara que dizia trabalhar com cibersegurança ele me fez por um valor mais em conta a foto de perfil dele é do Cristiano Ronaldo eu acho que ele não pareceu muito confiável aí não depois que eu fui parar pra analisar ele realmente entende de muita coisa então eu peguei uma confiança logo de cara né também porque ele aceitou você paga uma plataforma de check-out um pouco parecida com aqueles dos golpistas só que essa era realmente confiável porque essa plataforma não permite golpes e eu fiz isso porque lá nesse check-out eu tenho a garantia do reembolso né porque o dinheiro meio que fica preso ali na plataforma durante sete enfim e logo de começo não sei quanto ele pagou mas foi perto de mil reais eu acho pra tentar conseguir espionar um golpista que roubou cem reais dele mano eu já quebrei mais caro ainda tá ligado cara porque o hacker ele conseguiu localizar o número mas deu que tava em Taiwan é claro que o cara usa VPN né alguma coisa do tipo pra não ser descoberto aí o cara parece que ele mora lá na casa do cacete mas é porque ele nossa pocinha aqui hein bro é igual é conta pra ninguém conta pra ninguém tá usando alguma coisa que enfim é o básico né ele não seria burro né o cara tem até laranja né ele não ia vacilar desse jeito e aí eu perdi de novo as esperanças né e simplesmente sem saber o que fazer eu mandei mensagem pro número eu arrisquei tudo eu disse quem eu era passei o link do meu canal então provavelmente ele deve estar assistindo esse vídeo sem entender nada já que eu não usei isso pra ameaçar ele falar que ia expor ia levar pra polícia ia divulgar as informações deles eu não fiz isso até porque eu acho que isso não daria medo nele né eu sei que meus 27 de bíceps aqui dá medo em qualquer um mas na verdade eu falei que preferia fazer um documentário sobre esse tipo de golpe e eu convidei ele pra fazer uma participação do vídeo explicando sobre o esquema e é claro que pra ele aceitar seria tudo de forma anônima né porque esse cara não é burro com modificador de voz e sem mostrar o rosto e é claro que ele aceitou e no fim esses caras só querem fama né não sei por qual motivo e também porque eu ofereci 250 reais né de cachê e o pix que ele me passou era do mesmo nome daquele cara meu deus mano do velho do tio lá como é que ele tira o dinheiro do tio lá mano tiozinho do laranja eu não sei se isso tá sendo muita vantagem pra mim na verdade né porque agora eu preciso recuperar 350 pila por favor não me deixe arrependido de fazer esse vídeo dá like porra o vídeo pegou 900 mil views mano em 3 dias porra e aí por favor eu mandei o pix pro celular de um amigo porque se fosse pelo meu ele não sabe o problema que poderia dar ele poderia ver o nome e lembraria que seria eu que tomei o golpe né eu acho difícil porque já faz um tempo né mas eu não posso arriscar até porque eu ia perder um conteúdo aqui né e sim a cal foi feita e ele explicou tudo e você não vai acreditar no que ele falou na cal mas antes eu preciso te lembrar aqui embaixo tem o link pra você e você não vai acreditar aquele panacal mas antes é colocar a inserção do ed foi boa foi boa me chamar no whatsapp pra eu te ensinar a como viver do youtube 15k o cara reclamou de perder 100 reais ahhh abro o uso ganhar um valor bom por mês tá bom vamos pra cal óbvio óbvio mano óbvio 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 alô alô você cagou inteiro eu tô nem aí alô oi você leu as perguntas lá? eu li eu dei uma dita eu dei uma dita sim então primeira vez quanto anos você tem aí? mano eu tenho 24 anos porque começou a ficar golpe então é comecei não ficar golpe não comecei no set porque eu trampava de CLT e eu era atendente de loja assim e não ganhava um salário muito bom era um salário mínimo aí eu comecei eu vi que funcionava quais são os tipos de golpes caraca mano eu quero muito que eu perguntei tipo assim quantos que você consegue tirar por golpe tá por mês tá ligado mano esse negócio é muito doido né cara tipos de golpes tem muito mas o que a gente roda é dropship sem chip essa frase é muito foda dropship sem chip é só drop então mano com mim é ficar liso né que eu voltar a trabalhar de isso aí na loja caraca o que aconteceu mano com mim é ficar liso né que eu voltar a trabalhar de isso aí na loja e as vítimas que tipo caíram no gol se fosse alguém da sua família por exemplo ah se fosse alguém da minha família eu ia saber recorrer né eu ia saber atrás mas o que ele não sabia é que o hacker que eu contratei colocou um vírus no arquivo do roteiro que eu mandei pra ele caralho tem como fazer isso no arquivo de texto ah tinha as perguntas que a gente ia fazer pra ele mas na verdade tinha um negocinho a mais aí que o hacker fez a boa pra gente se ele abrisse pelo menos no navegador dele o vírus não ia conseguir instalar né no computador dele então o hacker bloqueou a leitura por navegador e só permitiu que baixasse e pra baixar ele precisaria clicar duas vezes no botão de download e uma só uma vez ele precisaria clicar pra baixar o vírus oculto aí o golpista só vai conseguir encontrar o vírus se ele abriu programas instalados no pc ou na página de downloads carai peraí peraí só uma vez ele precisaria clicar pra baixar o vírus oculto aí o golpista só vai conseguir encontrar o vírus mas como ele juntou um código rodável se ele abriu programas instalados no pc ou na página de downloads mas vai estar ali disfarçado de uma cópia de um roteiro como um ícone de pdf e se ele clicar não acontece nada então tá tranquilo o hacker me disse que o antivírus detecta fácil detecta fácil e não rápido mas como ele é golpista eu acredito que ele deve ter muita coisa que parece a vírus né então sei lá tipo emulador de banco falso aplicativo de comprovante de bix de notificação de banco falso sei lá então ele já deve ter desativado o antivírus manualmente eu não sei o problema mesmo é ele abrir os programas e tá lá com o ícone do pdf escrito cópia do roteiro entendeu e depois de ter contado com muito orgulho e sem arrependimentos como que ele aplica os golpes eu só não vou deixar muito porque ele fala como detalhes ele fez isso ele cita programas e aí vai virar um curso de como aplicar golpes ferramentas enfim então eu não acho muito legal colocar aqui não eu mais uma a vida de ter a ideia é difícil imagina que seja difícil mas caraca quando você começar a aplicar golpe nas pessoas eu já tava cometendo o erro de mostrar passo a passo de como hackear a webcam de alguém e fazer um tutorial sem querer imagina agora mostrando como aplicar esse tipo de golpe na prática o cara deu um telecurso praticamente tem mais gente no vida ou o grupo que você faz parte de pessoas que você aplica o golpe comigo eu tenho tipo mais uns dois torsos um é sócio sócio é foda é uma empresa tá ligado é isso que me ajuda por fora assim e tem grupo sim tem um monte de grupo até páginas de instagram facebook tem um monte e o facebook permite isso aí porque tipo assim qualquer coisa é bane né é então o facebook ele é um estúdio chato e aí essa é a minha parte eu fico até com raiva de falar porque você é bloqueado toda hora cara você tem que fazer contingência é uma estratégia tem que ir por trás pra banir uma conta e você já tem outra preparada pra subir entendeu é verdadeira mano o cara é realmente mano é absurdo que ele realmente aceitou é sócio mano imagina que ele não faz tudo sozinho mas pode chamar de sócio ainda mano mas pode chamar de ladrão logo né é só um robôzinho das pessoas são ladrões aqui são ladrões é difícil de ficar explicando mas é uma fácil de falar assim é mais ou menos essas ideias e tal que eu tô trazendo aí no documentário e tudo mais então agradeço aí sua participação você quer deixar algum salve alguma coisa do tipo um salve pra rapaziada do set do black hat e é nóis é isso então vamos junto do set vamos ver se tamo junto vamos ver se tamo junto caralho cara mano isso é surreal surreal mano surreal mano o cara é golpista ele não esconde a webcam mano não faz nada não coloca uma fitinha não fecha é no notebook será mano deve ser no notebook né que já tem a webcam embutida tá ligado eu não acredito eu não acredito que funcionou caraca ele tá ligado eu me sentindo muito hack mas afinal chegamos ao ponto alto do vídeo temos a webcam dele deu certo deu certo mas e agora o que que eu faço então o que que vamos ficar só coletando as informações né quase dois dias eu fiquei vigiando e gravando na maior parte do tempo aí né ele só fazia coisas normais caralho imagina se ele faz alguma coisa esquisita mano e aí você tipo assim é mas não pode fazer isso né mas porra se tu não mandar o dinheiro de volta dinheiro de todas as vítimas aí eu vou fazer esse vídeo aqui mano de tu fazer um negócio errado aí na câmera tá ligado eu ficava olhando pra tela sem falar nada até porque ele tá sozinho eu acho que é só eu que sou um pouco esquizofrênico e fico falando com a parede né mentira eu sou assim não bom aparentemente ele tá vendo alguma coisa eu espero que não seja algo malicioso e tudo mais eu acredito que deve ser alguma série mas ele também pode estar vendo algum tutorial de como melhorar aí as táticas golpistas então eu só sei que ele abaixou o notebook esse daqui é o golpista né de manhã aparentemente ele acorda cedo porque ele me fez acordar cedo olha a minha cara de sono a cor dele já tava na minha tela eu queria muito ver o que ele vê nesse notebook dele mas o hacker não me deu esse acesso e vocês já vão saber o porquê e toda hora ele saia pra metade né seria bem melhor se a gente visse a câmera não a câmera dele mas a janela a tela no caso o monitor um exemplo bom aí nosso colega tá dando aparentemente ele mora sozinho eu não vi ele se comunicando com ninguém dentro da casa durante esse tempo e sempre quando ele falava com alguém era por áudio no whatsapp e ele parecia estar passando por alguns problemas com o facebook porque era sempre a mesma coisa tem que tinha o áudio também caraca que doideira verificar o funil porque não tá fazendo mais que a gente vai ficar capaz aquele pré-salzinho um pouquinho um botãozinho assim 5 sites que a gente colocou já não tá funcionando o que já já percebeu já coloca a empresa essa parte do funil eu acho que a gente vai ter que assinar o chatbot mini chat ou chatbot ou de conversa tem vários aí a gente vai pesquisar bota aí pesquisar sobre o chatbot também eu queria muito saber quanto que eles tiram cara o cara que você tirou 5 mil por mês ou 100 mil por mês tá ligado pago né com divulgação paga sabe que as vezes o facebook implica com as coisas que são um golpe mas na verdade o facebook implica até com coisas que são bem leves na verdade então imagina só a estrutura que precisa pra rodar um golpe acha que é fácil ser golpista? só que é mamão? só que é mel? se liga na cena que eu encontro ao abrir a câmera e não tem um golpe então ele tá confirmado tá a gente vai lá nessa dois irmãos aqui mesmo vamos lá na outra não vai nessa dois o que? aí a dois irmãos vem e meia tudo que ele deve tá vendo esse vídeo agora né cara isso é absurdo e nesse momento de crise ele entregou o que eu mais precisava sim ele falou o nome do sócio mas não foi o erro dele até porque eu nem precisei censurar já que o cara se chama Lucas né e esse é o nome mais comum que eu já vi na vida imagina quantos Lucas tem por aí o erro dele foi ter falado o nome da padaria onde ele e o sócio se reunia e é estranho isso né a gente não imagina que esses caras com matinho aí que levam notebook pra café e padaria podem estar aplicando golpe a um monte de pessoas aí na internet e do nosso lado então só precisei pesquisar por esse nome como eles especializam o wi-fi da padaria é isso e descobrir que é uma rede grande que dificultou um pouco aí né porque se tivesse apenas um eu saberia exatamente o local mas apesar de ter várias padarias a rede é só na cidade de Barueri em São Paulo pra descobrir o local mais próximo da cidade dele eu teria que pedir as câmeras de todas as padarias das redes que tem até achar ele que eu não acho que ele ia pegar ah dá muito trabalho é mais fácil tipo assim pegar o IP ah mas ele tá com VPN né foda carro vou ir muito longe da onde ele mora né ele é na padaria mais próximo do jeito que ele falava até parecia ser perto né o plano era ficar espionando por dias ou até mais até conseguir chegar nele no número do apartamento o nome dele e tentar até descobrir a operação mas eu não sei se esse hacker aí esse cara que dizia trabalhar com cibersegurança era muito bom porque ele poderia ter instalado um vírus pra eu conseguir ver a tela dele também porque eu vi que tinha até uns que tinha como controlar o PC e aí o hacker me disse que esse tipo de vírus acusa mais fácil né mas eu não entendo nada disso então tudo que eu podia fazer é ficar ali esperando ele vazar qualquer coisa na webcam ainda bem que ele não vazou não seria muito legal só que lembra que eu disse que eu só consegui espionar ele por dois dias então é porque aconteceu isso bom o meu medo foi por dois dias foi uma semana olha lá uma semana bro o maior na verdade era se ele descobrisse que eu estava vendo ele né até porque eu já estou observando ele por bastante tempo mas até que isso aconteceu ele descobriu e eu fiquei sem o acesso coisa boa no mesmo dia ele me enviou mensagem me xingando eu te vi isso aqui ae filho da botou bagulho aqui ananananã tá de palhaçada imbecil se alguma coisa é minha aqui ficar fujo eu vou te procurar até enfiar moleque branco tá esperto vai ser ananã vai ser ananã me xingando muito o que tu fez aqui e mano o cara só ainda está desesperado foi eu que mandei para ele estar lá e o vírus estava escrito cópia do roteiro então eu acho que é um rastro muito fácil para saber que fui eu e eu não respondi a mensagem dele não eu só enviei uns cortes das gravações onde aparece o rosto dele caralho meus cortes de gravação que isso e onde ele conversa com os sócios e tudo mais e falando sobre o esquema né e aí eu falei para ele que eu sei o nome não sei dá para fazer muita coisa com seus dados sem que é você onde você frequenta você vai numa padrinha perto daí né baroeirinha é isso com o seu sócio que na verdade se chama lucas né ai o cara se cagou inteiro mano como é bom né e onde ele mora e aí ele parou e aí ele parou de me xingar olha quantas mensagens ele mandou mano por que ele fez isso me xingar e começou a perguntar se eu queria assim é claro que a polícia poderia fazer alguma coisa ele tá tipo muito blef blefando cara isso é muito um blefe é óbvio que é um blefe mano dá para ver o cara devia estar se cagando inteiro lá no quarto dele mano tipo assim coração a mil assim cara ele tá tipo assim mano não vai dar nada não nem tenta aí que não vai dar nada não pô ah pelo amor de Deus chega eu sei muito burro porra o cara deve estar se peinando inteiro mandar para a polícia eu disse que o Ivenson aqui bota medo em qualquer um mas eu respondi que não que só queria meus 100 reais eu quero meu dinheiro de volta do golpe e mais 250 do cachê que eu paguei e mais 100 só para ele deixar de ser otário mentira isso aí eu não peguei não vou pegar 100 do golpista pegando dinheiro sujo tá doido e aí eu falei que se ele continuasse com os golpes eu iria mandar tudo isso para a polícia e ele na hora assim me pediu pics e eu passei para ele né e ele mandou ele realmente aí ó é se ele mandou pics ele tava se cagando de medo pô óbvio se ele mandou pics ele tava se cagando de medo os 400 reais para a conta do pai aqui poderia ter pego 100 conto a mais poderia mas eu não sei se é muito legal golpear um golpista né mas deu certo e é óbvio que eu fiz um boletim de ocorrência online né com todas as evidências mas infelizmente eu acho que não vai dar em muita coisa não e agora acabou o vídeo o que eu vou fazer da minha vida que tal eu continuar assistindo o Invenção no meu canal 2 de react olha que coisa boa ih ué dito no Javreact bom vídeo mano eu gostei desse vídeo pô muito bom esse vídeo cara muito foda porque tipo assim como deu tudo certo ele sempre foi conseguindo mais coisa e mais coisa o cara foi inteligente tá da hora pra caramba mano e isso é um negócio que pra mim tipo assim cara seria inviável fazer isso o cara realmente conseguiu fazer e conseguiu fazer um vídeo muito bom explicado mano foi muito bom esse vídeo parabéns mano parabéns eu admito foi bom o vídeo mesmo foi bom até que foi bonzinho esse vídeo tá foi bom foi bom foi bom foi bom